Vocês realmente são incansáveis, são incansáveis na ação, na atitude de fazer o melhor. E é por isso que vocês estão aqui hoje, esses empresários que eu admiro tanto, que eu escolhi para estarem aqui hoje recebendo o Prêmio Mais Design. Todos estamos aí, juntos, para brindarmos a vida e para fazer a entrega dessa realização desse sonho, que é o meu sonho, movido por emoção, por vontade de fazer a diferença, que é o Prêmio Mais Design. Obrigada, obrigada e obrigada, assim, de coração, por todos vocês estarem aqui hoje. Então, a empresa sente-se muito honrada sempre em ser homenageada, principalmente no caso da Doriene, que já é uma parceira de longa data e mais especialmente por esse seu primeiro prêmio, que dela. Olha, o primeiro sentimento é de gratidão. Gratidão a Deus e gratidão a todo o público capixaba, a Doriene principalmente. É um orgulho muito grande participar desse prêmio, sendo homenageado 20 anos aí de carreira da Doriene e uma parte dela, ela contribuiu muito com a gente. E estar aqui hoje recebendo esse prêmio é motivo de muito orgulho para nós também. A gente trabalha duro e leva muito a sério segurança contra incêndio. A gente procura colocar nosso coração nesse processo. Todo profissionalismo que existir no mercado a gente está buscando. E a nossa equipe, sem palavras. E para nós é uma alegria estarmos aqui hoje recebendo esse prêmio com os nossos colaboradores, alegres, felizes, porque para nós é com muita satisfação e orgulho de podermos receber esse prêmio essa noite, Bruno. E estar aqui hoje para mim é uma grande satisfação pela amizade que eu tenho com ela e por estar prestigiando esse prêmio Mais Design, que para mim significa muito. Qualquer premiação que é feita para a Prete é muito importante. A gente é novo no mercado, mas a gente está voltado para um público que gosta de carne, drinks legais, com uma casa instagramável, onde você consegue tirar várias fotos legais, os drinks defumados e tal. A importância para a gente é enorme, porque a gente tem apenas seis meses de funcionamento, meio ano, muito jovem ainda, empresa recente. Então estar nesse meio, ser reconhecido em muito pouco tempo, para a gente é uma gratificação muito grande, porque a gente alça voos maiores. Bom, primeiramente a gente está muito feliz, muito honrado por estar recebendo um prêmio diante de 30 principais empresas do segmento. A Romance está presente nesse evento e a gente fica muito feliz diante dessas empresas, diante dos profissionais da arquitetura e decoração que vieram aqui prestigiar a entrega desse prêmio tão importante que a gente sempre almejou. Bom, a Romance tem um objetivo bem claro, bem transparente. É não ser a maior loja, mas ser a melhor loja do segmento de planejado. E ser indicado pela Doriene, que tem tanto prestígio e é tão respeitada no meio, é uma felicidade muito grande. A gente está muito honrado de estar aqui. A importância é porque a gente está hoje todo mundo junto com os clientes, né? Então a gente está aí junto, agrupando várias famílias para poder fortalecer, fazer muita coisa bacana. É muito bacana estar com ela. A Doriene é uma amiga que eu amo e que me valoriza a cada dia, valoriza o mercado do capuxaba e a gente depende dela no mercado do capuxaba para ter esse mercado da decoração e da arquitetura vivo. É muito gratificante estar sendo homenageada nessa noite, tá? Trazendo algo de especial para os capuxabas, que a Seven Ball chegou no estado, trazendo algo diferenciado. É uma honra estar aqui com vocês. Foi muita renúncia, entendeu? Muito carinho, muito amor, porque é um trabalho não é só de limpeza de estofado, mas é o cuidado que nós temos. A nossa equipe tem de entrar na casa de nossos clientes para servir um serviço de qualidade e prestígio. A Estampa é uma empresa que vai fazer 40 anos de existência agora, ano que vem. Esperamos dar uma festa linda igual a essa também, entendeu? E essa noite, eu estava comentando até com ela, a gente está assim, maravilhado e muito honroso de estar aqui junto com ela nessa noite. Parabéns, assim, para toda a equipe. E assim, a Doriene é uma pessoa já da família Estampa, sabe? A gente está muito feliz de estar aqui. Uma satisfação muito grande estar aqui hoje, nessa noite, sabendo que a Stone Palace ainda é uma criança no mercado, mas com a experiência de muitos anos, uma empresa multinacional, hoje a Stone Palace faz diferença no mercado. Nós somos uma empresa importadora e exportadora de mármores e granitos. E hoje, esse prêmio, mais do que nunca, significa que essa união que a gente tem com as pessoas como nós, empresários, que são corajosos, até um pouco insanos de empreender, abrir uma empresa, mas a gente está no caminho certo. Já somos líderes em distribuição de equipamentos de telecomunicação no Espírito Santo e um dos maiores distribuidores de Intelbras já em nível nacional. E a Ave Minas tem muito o que agradecer, a parceria que ela teve com esses anos todos, com a Ave Minas. Desde quando a Doriene começou o primeiro programa, nós fomos parceiros dela. Fiquei muito feliz, né? Para nós é uma honra receber esse prêmio. Nós admiramos muito a Doriene pelo trabalho dela. A Workline é especialista em imobiliário corporativo. Trabalhamos com projetos, com parceria com os profissionais da área, né? Representamos com a marca Amareli, aqui no Estado do Espírito Santo. Uma marca a nível nacional e América Latina. Então, muito honrado em receber esse prêmio. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti